Fala galera, beleza? Muito boa noite a todos. Estamos aí para mais uma live aqui no Instagram. Para a galera aí que vai acompanhar, depois vai ser no YouTube. Vou upar essa live aí para vocês, beleza? Galera, muito boa noite a todos que estão chegando aí. Fiquem à vontade, vai ser uma live bem bacana. Deixa eu enviar essa live aqui para a galera. Já tem bastante gente chegando, já tem 13 pessoas aí. Vou encaminhar essa live aqui para a galera. E a gente vai falar hoje da Ida em Perfumes. Vou mostrar um pouquinho da minha coleção aí e algumas fragrâncias para vocês aí do que eu tenho aqui. Muita coisa bacana, tá? Então, muito boa noite a todos que estão chegando aí. E eu já falo com vocês, hein? Para a galera do YouTube, deixa o like, tá? Deixa o like aí para fortalecer. Terça-feira, às 21 horas, vou postar essa live aí, tá bom? Depois eu vou fazer até uma enquete para ver se vocês gostam mais de lives aqui no Instagram ou lá no YouTube, tá? Vou fazer uma enquete lá no YouTube e também aqui no Instagram. E eu conto com a presença de vocês aí para estar respondendo essa enquete, beleza? Deixa eu esperar a galera chegar aí. Tem bastante gente chegando, né? Então, só enviando aqui para o pessoal ir se acomodando, tá? Segunda-feira, 21 horas e 5 minutos. Vai ser uma live bem bacana. Uma live de meia hora, mais ou menos, né? Vai ser uma live bem legal para a gente bater um papo. Vou falar sobre a Ida em Perfumes, que é uma marca que eu gosto muito, tenho enorme carinho. Uma marca de inspirados, de ótima qualidade, tá? Só terminando de enviar aqui e pronto, finalizando. Deixa eu ver quem está chegando aqui já na live, para a gente dar aquele boa noite caprichado, né? Fala aí também o perfume que vocês estão usando, tá? E de onde vocês estão falando. Tem bastante gente aqui no Instagram que acompanha as lives, então já deixa aí para mim, deixa um abraço aí para vocês, hein? Só finalizando aqui. E aí veio para bastante gente a live, então tem bastante gente aí na live já, né? Só finalizar aqui. Pronto, ó. Já encamei para bastante gente, né? E bora para a live, tem 47 pessoas acompanhando, ó. Minha esposa está aqui na área. Deixa eu ver quem está mais aqui, deixa eu pegar desde lá de cima, ó. Muito boa noite a todos, deixa eu ver se alguém já falou alguma coisa. Amanda, boa noite, Amanda, boa noite aí, bem-vinda, tá? Como que está o áudio, como que está a imagem? Dá o retorno aí para mim. Muito boa noite, tá? Boa noite a todos aí que estão chegando. 46 pessoas na live, já é um ótimo número, daqui a pouco o pessoal vai chegando mais aí, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui o notebook. Para, caso necessário, né? Mostrar algum valor para vocês. Mas, ó, olha a minha coleção aqui da Aiden Perfumes. É um luxo, isso daqui é um presentinho que eu recebi para me estar colocando minhas fragrâncias de 25ml. Olha isso, gente. Que sensacional, né? Eu tenho aqui 20 fragrâncias, dá até medo de quebrar, de cair, né? Olha lá, imagem, audio, tal case, beleza. Ó, Suelen está aí na área, Rosane. Galera, vai deixando boa noite, vai deixando também o perfume que vocês estão usando essa noite e da onde vocês estão falando, beleza? Então, ó, essas daqui, esses daqui são frascos de 25ml, perfeito aí para levar para a viagem, para qualquer ocasião. São excelentes, tá? Todos os perfumes da Aiden Perfumes são Eau de Parfum, com excelente qualidade, tá? E tem duas lojas aqui em São Paulo. Uma no Shopping Penha e um no Shopping Itaquera. Dois estandes lá, né? Dois quiosques, né? Para vocês estarem conhecendo pessoalmente e estarem testando as fragrâncias. Tem as nossas resenhas aí, tem a galera toda que fala aí da Aiden Perfumes. E todos indicam e falam muito bem da marca, porque tem excelente qualidade de verdade. Fora os perfumes, né? De 25ml, eles têm assim, ó, de 50ml nesse formato cilíndrico. E temos também de 100ml neste formato aqui, ó. Show de bola. Ó, Kátia. Boa noite, Kátia. Bem-vinda aí, tá? Aí eu vou falar das fragrâncias que eu tenho aqui, tá bom? Eles têm difusores de ambiente, ó. Olha esse, que sensacional. Aqui eu deixo no meu escritório para estar perfumando, né? Deixar esse aroma delicioso que está aqui, ó. E é... Não é vareta de bumbu não, tá? É filtro. Então ele puxa mais e exala mais. Ó, Alex está aí. E Paulo... Fala, meu querido. Paulo está aí na área, ó. Alex também, hein? Galera, seja muito bem-vindo. Eu comecei a live agora, tem 46 pessoas aí, tá? Vou fazer uma live rapidinha, meia hora, como eu falei, para falar dessa marca aqui, que eu acho show de bola. Difusor de ambiente, eu indico muito esse daqui, que é o Trussol. Trussol é um aroma bem aconchegante, bem calmo. Dá para deixar no quarto também, para deixar aquela sensação de paz, de bem-estar. Então, eu peguei o difusor de ambiente. Tem também home spray para estar borrifando. Mas esse daqui já vai, né? Deixando aquele aroma delicioso no ar. A Irene tinha também essas duas fragrâncias. Hoje eles vão fabricar... Eles vão fabricar nesse formato aqui, tá? Nesse formato de 25, 50 e 100. Mas antes era fabricado desta forma. Que era a linha F, né? Para não falar a palavra. Incrédible. Que era o Aventus, né? Um Aventus mais esfumaçado pelo vidoeiro. Tem um abacaxi aqui presente. Um Aventus lá dos Betis mais antigos, tá? Que agora é mais frutado. Uma delícia de fragrância. Que eu usei, ó. Uma quantidade boa, ó. Vocês têm uma ideia? É 50ml, ó. Usei uma quantidade boa pela quantidade de perfumes que eu tenho, né? Ó, loucos perfumes aí. Ju, um monte de gente chegando. Deixa like aí. Bora compartilhar. Clica nessa setinha e bora compartilhar essa live. E tinha também esse outro perfume aqui. Que era um inspirado no Tobacco Vanille. Tobacco Vanille de Tom Ford. Acho que um dos melhores inspirados no Tobacco Vanille, na minha opinião. Que eu já conheci, tá? Uma performance incrível. Uma concentração maior, tá? Nessas duas fragrâncias. Fragrâncias de qualidade. E agora vai ser fabricado na versão padrão. Beleza? Então não vai ser mais nesse formato aqui. Duas fragrâncias que eu super indico pra vocês. Aventos e Tobacco Vanille de Tom Ford. Vou mostrar agora pra vocês essas fragrâncias maiores. E depois eu vou mostrar algumas coisas aqui de 25ml. Eu vou falar assim por cima. E eu quero saber de vocês, né? Vocês já conhecem alguma fragrância da Aireem Perfumes? Deixa aqui nos comentários do YouTube que eu vou postar amanhã. ou aqui agora nessa live que tá bem bacana. Joyce, Lux, Perfume. Galera toda chegando aí. 47 pessoas na live. Obrigado aí a todos que estão chegando. E eu tenho também esse... Esse negocinho aqui embaixo, ó. Pra vocês ajudarem aqui o Instagram. Que é o selos do canal. Comprando selos, vocês me ajudam a sempre estar investindo no canal, né? Tá trazendo conteúdo aí pra vocês. Eu tenho meu trabalho particular e também faço conteúdos aí pra vocês direto. Então, dá essa força aí, dá essa moral. Galera, deixa eu mostrar essas fragrâncias, ó. Eu tenho duas fragrâncias aqui de 50ml e duas de 100ml. Bora falar primeiro, ó, da 34, que é a minha preferida. A 34 é um inspirado no 2&2 Vip Black. Galera, simplesmente, ó. Eu tenho ele ali, ó. Tem um fragrâncias aqui da Griff ali. E simplesmente, pra economizar o original, pra dar, né, aquela segurada, porque tá muito caro ali, tá? 500 conto. Aqui você compra um frasquinho de 25ml assim, por R$39,90. 50ml, R$74,90. E maior de 100ml, R$119,90, se não me engano. E tem cupom aí. O meu cupom é HL15, que dá 15% off. Mas aí tem o cupom da galera. Vocês ficam à vontade, que eu não sou comissionado pelo cupom, tá? Galera, esse perfume aqui é praticamente um clone. É um pouco mais suave na doçura. A baunilha negra, claro, aqui grita um pouco mais. É um perfume invernal, baladeiro, sensual, licoroso, balsâmico, tá? Tem essa bicinto na saída com a erva doce, junto com essa baunilha negra, que dá uma doçura incrível nesse perfume aqui, que é o meu preferido. 34, super indico pra vocês, tá? Bem-vindo a todos que estão chegando, hein? Outro perfume que eu gosto bastante, meu amigo Tarly Coelho também adora, é o número 6. Deixa eu ver se mostra aqui, porque ele tá contra a luz. Número 6, um inspirado no One Million Privé de Paco Rabanne. Eu vou tentar lembrar de todas aqui. Alguns eu até anotei ali, mas é bem difícil. É um perfume sensual, elegante, muito invernal. Perfume com canela aqui. Perfume que, pra quem gosta de canela, aqui vai gritar tabaco também. Delicioso e muito similar, tá? Gostei bastante também. Fizemos até as comparações. Pra quem não viu, a gente fez dois vlogs. Depois você joga lá no YouTube. Vlog e idem perfumes que vocês acham. Ficou sensacional, tá? Esse vlog aí. Tava eu, Tarly, Nelson. Bem bacana. Galera, deixa bastante likes aí, ó. Bastante curtidas, tá bom? E se inscreve aí no canal, no YouTube também, ó. Depois você aperta aqui nesse Henrique Lima. E tem um link lá pra vocês se inscreverem no meu canal. Esse outro perfume, da Idem Perfumes, é o número 17. Um inspirado no Adzaro Antes. De todos eu tô falando aqui. Tem resenha no canal. Depois vocês dão uma conferida lá. Esse perfume aqui é muito, muito delicioso, tá? É um perfume que tem a nota de maçã ali, muito evidente. Super indico pra vocês. É um perfume mais versátil, mais moderno, tá? Vai na pegada do Invictus. Tem essa nuance do Invictus, menos aquático. Tá bom? Ela é mais seco. Perfume muito bom. Sensual ao extremo, tá? Todas essas fragrâncias eu indico de olhos fechados, tá? Muita similaridade. Galera que tá chegando aí, uma boa noite a todos aí. Fiquem à vontade, tá? Muita gente bacana chegando aí na live. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um presente que eu recebi aí no final do ano. Recebi de Natal um presente, né? De 2020 pra 2021. Que é essa fragrância aqui, ó. Veio personalizada, né? Toda estilizada aqui, ó. Pintada, grafitada. E a fragrância que eu escolhi é a número 4. Eu escolhi a 34, mas eu tava querendo um bom inspirado no 1Million, tradicional. E a Irene me entregou esse daqui com o meu arroba Henrique Lima, ponto oficial. Galera, ficou perfeita essa fragrância, tá? Perfeita. A nota de cor aqui é um pouco mais sutil, tá? Mas tem aquela doçura, com um toque amadeirado no final. 1Million de Paco Rabanne, número 4 da Irene Perfumes. Então, já mostrei os grandes pra vocês, que eles trabalham com frascos, mais uma vez, repetindo pra quem tá chegando. 100ml, 50ml e também 25ml, beleza? Difusores de ambiente e home spray, perfumes pra casa. Em breve eles vão tá lançando mais novidades aí. Bora falar agora... Galera, esse aqui vocês não tem ideia o quanto que tá exalando aqui, ó. Nossa, tá uma delícia aqui. E aí, vocês preferem lives aqui no Instagram ou lá no YouTube? E aí? Onde vocês preferem lives? Depois eu vou fazer uma enquete aí nos stores, tá? Acabando essa live. Vou fazer uma enquete lá no YouTube também. Beleza? Deixa eu dar uma boa noite aí pra galera que tá aí, ó. Paulo, Kátia... Nossa, muita gente pra dar boa noite, mas então... Boa noite pra geral aí, que tá aí na live. Vou falar agora dos outros perfumes que estão aqui. Beleza? Já falei, ó. Não vai ser mais comercializado neste frasco. Vai ser nos frascos padrões em breve, tá? Bora falar agora dessas fragrâncias aqui. Deixa eu até colocar aqui na frente. Ó. Olha o tanto de fragrância. Tá bem complicado de colocar aqui. Mas, ó. É todas essas aqui, ó. Deixa eu deixar aqui do lado mesmo, porque senão vai dar acidente aqui. É... Vamos ver. Qual que eu vou começar pra vocês. Versatieros. Ó. Não tenho resenha no canal, se eu não me engano. Ó. Eu prefiro live do YouTube, mas aqui também é show. Então, eu tô pensando manter o horário às 21 horas. Uma live de uma hora, mais ou menos. E fazer lá no YouTube ou fazer aqui. Eu vou ver. Ou eu faço... Fico mesclando. Faço uma semana lá no YouTube e uma semana aqui. Pra tá trazendo conteúdo pras duas plataformas, né? Mas, né? A gente vê. A gente escuta vocês aí sempre. Não? Os inscritos que têm razão sempre, né? A gente sempre pede um feedback. Galera, Versatieros. Perfume sensual. Perfume fresco, né? Cortelan. Tem uma sensualidade aqui muito gostosa. Ó. O Pepe Menezes aí tá na área também. Valeu, meu querido. Bem-vindo. Galera, super indico o número 13, tá? Versatieros. Tem alguns amigos aí que fez resenha desse perfume aqui. Excelente, tá? Delícia de fragrância. Sensual pro dia, sabe? Encontro diurno. Encontra dois, assim. Tete a tete. Sensacional. Muito similar, ó. Deixa eu ver qual que eu posso indicar mais pra vocês aqui, ó. Ó. Tem um Dior Home Intense deles. Que ficou espetacular. Ó. Marcinha tá aí também. Boa noite. É... Marcelinha, boa noite. Bem-vinda. É... Um perfume que tem, né? Essa pegada de... Da íris, né? Que remete um pouco mais à maquiagem aqui. Perfume aqui sensacional. Perfume invernal, tá? A pegada do... É... Do Valentino Omo Intense. Tem uma... Uma pegada, assim, mais ou menos. Tem um perfume aqui, que é o Celeto da Vatim, que parece um pouco com ele. Mas aqui é um pouco mais carregado. Então se aproxima um pouco mais. O Celeto da Vatim é um pouco mais brasileiro, sabe? Temperatura mais brasileira mesmo. Mais esses dias aí, fiz tanto frio que esse perfume aqui você dava pra usar tranquilamente. Ainda não conheço nada daí. De qual você indica pro calor? É, no Rio de Janeiro deve ser um calor enorme e você é o cara que gosta de perfumes mais frescos. Vou pegar um aqui bom pra você, ó. Aqui eu só tava mostrando perfume mais invernal, sensual. Deixa eu ver se eu achou aqui um bacana. Bad Boy, não indico pro calorzão. Mas esse perfume aqui da Alien também ficou sensacional, tá? Número 41. O número do Dior Home Intense é número 31. A luz não tá ajudando aqui. Tá número 31. O áudio tá bacana, a imagem tá ok, né? Então bora continuar. Deixa eu ver aqui um perfume pra indicar pro meu amigo. Ó, temos o Moon Blanc Explorer também, ó. Da Alien Perfumes, número 43. Esse daqui também é show de bola. Perfume que vai na vibe aí do Aventus, né? Do Aventus da Alien. O Elventus é mais esfumaçado. Um Black Explorer mais frutado, né? Ó o Alisson. Fala, Alisson, meu querido. Ó, Cassius aí também, ó. O Cassius falou que o Salvage da Eden é show. Salvage da Eden, ele é muito bom, ó, cara. É um perfume que eles reformularam, deixaram redondinho. Mais apimentado, né? Bem alavandado, aromático, delicioso. Ó, só o Dior Home Intense. Ele é super elogiado aqui. Verdade, Alisson? Verdade. Ó, o Pepe falou que aqui está frio. Sofro por isso. Não consigo gostar de perfumes fortes. O cara mora no Rio, mas é, às vezes faz frio, né? Frio pra eles lá é 20 graus. Ó, a Catinha tá aqui também. Vanderlei, tô falando da Eden Perfumes, hein? Fique à vontade. Bora apertar aqui na setinha e caminhar essa live pra geral. Já falei bastante coisa aqui da marca, mas vou falar um pouquinho mais. Tenho que indicar um perfume pro meu amigo aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, Desargo Super Black. Dá pra usar no calor, mas não indico tanto. Ó, o Aqua de Dior Profumo, da Eden, eu acho que dá pra usar tranquilo. Porque, ó, esse lado incensado dele, da Eden, é um pouco mais sutil, então não incomoda tanto. É um perfume aquático, na pegada que você gosta, tá? Os perfumes da Eden, normalmente, são fixações acima de 6 horas. Depende muito da fragrância. Fragrância mais aquática, vai ter notas mais voláteis, né? Notas cítricas, perfumes cítricos, também vai fixar em torno de 6 horas. Perfumes como o Dior Home Intense, fixa umas 8 horas. Mas aí tem também o Tobacco Vanille dele, que fica mais de 10 horas. O 212 Bip Black, fixa em torno de 8 horas. Então depende muito. E também aquela questão de pele, né, cara? Às vezes na minha pele pode fixar tanto, por isso eu jogo uma média. Experimenta. Pega aqui, ó, de 25ml, testa, né? Pra não pegar o de 50 e acabar não gostando. Pega o de 25ml. 25ml você usa mais fácil, né? E pra conhecer também. Aí você pega e gosta daquela fragrância e depois você compra aquela de 100ml, né? Ó o Lebow deles. Super indico. Pro calor, extremo não. Ali 28 graus. Aí pro Rio de Janeiro, ó. Um bom perfume. Um coco, meio verde, tá? Um toquinho de baunilha ali. Muito bom. Sensual. Mulheres, pode usar também o Lebow, tá? Pra quem gosta de coco. Galera, o Le Malle, ó. Pepe, Le Malle deles. Ficou um perfume sensacional, tá? Perfume bem versátil. O Prada Lunarossa. É o Prada Lunarossa tradicional, tá? Não o Sport. Tradicional. Esse daqui pro calor é sensacional, ó. Número 8. Esse daqui, o Pepe, pode usar. Pode usar tranquilamente, tá? Ele é bem aromático. Um toque cítrico. Sensacional. Temos também o Eternity aqui da Aida e Perfumes. É que alguns eu não consegui marcar aqui, ó. Não fiz a etiquetinha. Porque é numeração. Tô com o computador aqui. Deixa eu ver se consigo acessar. É. Deixa eu ver se eu lembro aqui o número. Pelo cheiro. Pelo aroma. Ó, se eu não me engano é esse, tá? É o número. É melhor eu pesquisar, né? Melhor eu pesquisar aqui. Deixa eu abrir a internet. Pra mim não falar o número errado pra você. Mas o Eternity deles, cara, ficou sensacional também, tá? Abrir a internet aqui. Eu acho que é o número 37. Deixa eu botifar aqui, Natália. Aparentemente é. Mas vamos lá, né? 37 Eternity Perfumes. Ó, o 37 Masculino, né? Ah não. O 37 É do Alur. O Alur Homesport, tá? Também é um perfume pro calor, dá pra usar. Alur Homesport, aí, número 37. O Eternity. Deixa eu ver o Eternity daí. Ao vivo é assim mesmo. A gente pesquisa aqui na hora. Já tira as dúvidas aí pra vocês. Eternity da Eden Perfumes. Eu tenho ele aqui. Mas é tanto perfume, né? É número 38, tá gente? Número 38 é o inspirado da Eternity que é sensacional. Cítrica, lavandado. Versátil. Fixa um pouco mais aí do que o perfume da Grif. Tá? Porque infelizmente é formulado tanto o perfume da Grif que hoje não fixa mais a mesma coisa, né? Então é um perfume que infelizmente hoje não fixa tanto. Então contratipos estão entregando uma maior qualidade. Né? Deixa eu ver mais algum perfume pra indicar pra vocês. Ó, o Firce de Amber Combre também. Número 36. Perfume bem versátil, sensual. Não tá focando e não tá mostrando também o número certinho. Essa câmera do Instagram não é legal pra fazer live. Fica a minha crítica aí pro departamento aí de marketing do Instagram. Ó o Bruno Espingarda aí. Fala meu querido Schmidt. Então, até tava perguntando pra galera, né? Vocês querem lives aqui no Instagram mesmo ou vocês querem que eu volte pro YouTube? Vou fazer uma enquete depois, hein? Posso tá mesclando também, né? Bora ver aqui. Mais alguma fragrância. Como eu falei, o Le Bowl deles é sensacional. Antes de estar de tecnic. Essa live depois, amanhã, né? Amanhã, às 21 horas, terça-feira, vou postar lá no YouTube pra vocês assistirem. Tá na íntegra. Galera, eu tenho muita fragrância aqui, ó. Recentemente, eu lancei a resenha do Ultramale, né? O número 45. Que é uma fragrância da Eden Perfumes que ficou esplêndida, tá? Tem essa nuance achicletada, bem adocicada. Perfume baladeira aí. Quando acabar, live aqui é bom. Dá pra usar filtro. Pior que eu nem tô usando filtro, cara. Deixa eu ver aqui os filtros que tem aqui, bom. Porque não tem filtro bom aqui, não. Não, deixa sem filtro mesmo. Senão, eu vou fazer coisa errada aqui. Deixa assim mesmo, né? Então, Ultramale é um perfume pra quando passar, né? Essa crise aí que a gente tá passando. Ultramale pra balada aí, ó. Falar, cheguei chegando. Eu usei bastante até, ó. Acho que eu usei umas 5ml desse perfume já. Dá umas 50 borrifadas. O pessoal olha assim e pensa, Ah, eu uso quase nada. Olha lá, eu uso um pouquinho. Gente, pra tanto perfume que eu tenho aqui, é muito, tá? Usei muito. Ó o quanto que eu usei do Tobacco Vanille. Acho que umas 10ml. Gente, é muita coisa. Perfume forte desse. De pegada mesmo, né? Ó o Valentino Homo Intense. Que eu tava falando que é o número 44. Tem aquela pegada ali do Dior Homo Intense. Mas aqui tem uma pegada mais achocolatada. Mais ou menos assim que eu posso falar. Ó, o Pepe falou um negócio aqui, ó. Que não consegue gostar de Jean Paul. Acha todos enjoativos. Então vai de Prada, cara. Prada Lunarossa. Tradicional, número 8. Uma delícia aí de fragrância. Bem versátil, elegante. Pro Rio de Janeiro vai cair super bem. Dá pra ir pra faculdade, né? Você que sai do trabalho e já vai pra faculdade. Dá pra fazer isso aí. Então, ó. Tá perfeito. Beleza, cara? Muita gente chegando. Podem tirar dúvidas aí da marca também, tá? É uma marca que eu super indico. É uma marca aqui de São Paulo. Que trabalha com e-commerce, né? Despacha pra todo o Brasil. E tem também lojas físicas aqui em São Paulo, né? Estando no Shopping Penha. E também no Shopping Itaquera, tá? Quiosques aí da marca. Pra vocês conhecerem. Eles sempre, né? Atendem bem vocês. Vocês vão experimentar tudo lá. Fala que veio aí pelo Henrique Lima que vocês ganham um descontinho especial. Agora eles têm lá também difusores de ambiente, né? Home Spray. E as fragrâncias. Em torno aí de 90 fragrâncias mais ou menos. As 100 com as que estavam em catálogo. Mas eles estão tirando algumas. 90 pra ser mais exato. Beleza? Pra falar assim. Então. Vou falar mais uma fragrância aí pra vocês. Da Ida em Perfumes, tá? Que não é pouca. É muito. Olha, grande wash. Tava em live. Apareci lá na live. Tranquilidade. Dei um... Tava falando da... Tava falando de uma marca lá que eu esqueci. Mas tava... Dei uma passada lá e dei um salve. Obrigado aí pela presença. Então falando aí de perfumes. Tô finalizando daqui a pouquinho a live. Quer dizer, já tô no final da live, né? Já falei de tudo aqui. Foi meia hora de live, como eu falei. Essa live eu vou postar lá no YouTube amanhã às 21 horas. Beleza? Saí da minha live e vim pra cá. Valeu, cara. Obrigado pela presença, hein? Então, a todos aí que acompanham a live, obrigado. Não vou deixar salvo aí no IGTV pra vocês, né? Que perderam assistir lá no YouTube. Vou deixar também, ó. Quero pra revenda? Cara, dá pra fazer revenda também. João, entre em contato com a Ida em Perfumes. Manda aí no arroba Ida em Perfumes. Depois eu vou entrar em contato aí com vocês. que vocês conseguem revender também, tá? Eles têm esses planos aí pra vocês poderem revender as fragrâncias, tá? Mais uma vez, ó. 25 ml. Grande abraço aí. Valeu, Peco, pela presença. 50 ml. E também 100 ml. Beleza? Entre em contato aí com a marca. Olha lá, entre em contato, João. Entre em contato com a marca que eles trabalham muito bem, tá? Então é isso. Obrigado aí de coração. Amanhã a live vai estar postada. Vou fazer uma enquete aí no Instagram, tá? Se vocês preferem live aqui no Instagram ou lá no YouTube. E também vou fazer uma enquete lá no YouTube perguntando a mesma coisa. Beleza? Então, o Alisson revende aí de perfumes. Quem quiser também comprar diretamente com ele, pode comprar com ele. Tá bom? Boa noite aí. Boa noite aí. Todo mundo tá chegando. Muita gente bacana. Muita gente tá presente na live ainda. 44 pessoas até o final. Show de bola, hein? Falei mais ou menos de... Por cima, assim, da minha coleção. Eu tenho, hoje, 25 fragrâncias. Deixa eu ver. 24 fragrâncias. Eu queria todas, né? Sempre quero todas. Galera, obrigado de coração. Compre com a Idem, que é www.idemperfumes.com.br. Usem o cupom HL15 para ganhar 15% off. Tem muita fragrância feminina lá também, que eu nem mostrei aqui. Minha esposa adora o Olympiá. Tem também o Labelle, né? Delicioso. O Idule. Lantergy. Galera, sensacionais, tá? Perfumes sensacionais. Vocês podem aí conferir resenhas das pessoas que fazem, né? Tem a Thaís Pimentel, que faz resenha feminina. Resenha masculina tem o André. O Tarly. O Johnny. O Iguinére também faz. Muita gente bacana faz. O Canal Dupla Fragrância faz resenha masculina e feminina da Idem. Então, fora o meu canal que fala da marca, tem outros canais aí que gostam muito da marca, né? O Under Off. Enfim. Grande abraço aí para os meus amigos aí, que não apareceram nas lives aí. Deve estar muito ocupado. Mas, com certeza vai aparecer no YouTube, tá? Em breve eu vou estar fazendo lives lá para o YouTube também. Dá muita correria. Aqui no Instagram é mais prático. Só ligar aqui e tal. Precisa arrumar tantas coisas. Tá bom? Então fica como um conteúdo aí para vocês, né? Um pouquinho da minha coleção da Idem Perfumes. Beleza? Obrigado a todos aí que ficaram até o final da live. Bateu aí mais de 50 pessoas. Simultâneo, tá? E agora aí, muita gente finalizando. Então, um abraço. Fique com Deus. Deixa like aí. E até a próxima, hein? Fui!